E aí Chegamos! Acabadas de tanta cena, né amiga? Eu dançava mais umas duas horas. Você era daquelas coreografias. Total, gente do El Chan, de tudo. Terra samba, nada mal. Você lembra? Mentira! Você fazia o carrinho de mão e tudo? De mão papapá. Querida, eu não apaga a cena desde sempre. Mas vamos seguir aqui falando da vida dos famosos. Eu digo sempre quando o assunto não tá finalizado que tem cenas dos próximos capítulos. E esse aqui é só mais um capítulo de uma novela que parece interminável. Tá maior do que A Usurpadora, né gente? Pois é, né? E agora tem a nova Usurpadora. Pronto. Eu tô amando. Eu tô amando. Olha aqui a Sandra. Ela gosta muito da novela do Plim Plim. Mas quando eu cheguei, ela tá assistindo a Usurpadora. A novela é boa de verdade. Gente, a nova versão da Usurpadora é maravilhosa. Eu tô viciada. Tem algumas coisas diferentes. Muitas coisas. Tem novos dramas. Sabe? O negócio tá babado, amiga. Agora, babado mesmo, tá a situação da Simone Medina. Porque a Yasmin Brunet, primeiro, ela negou que exista vídeo íntimo. Negou que tem algum relacionamento homoafetivo. Ela negou tudo o que a Simone... Essa parte do relacionamento homoafetivo pode ser ou dela ou da mãe, né? A gente não sabe. Agora, Yasmin, gente, dê uma tapa de louva escrita bonitinho. Exatamente. Vamos ver o que ela falou. Esse aí, gente, foi um print, né? Ela publicou e depois postou no feed. No história. E respeito aos meus fãs e do Gabriel, eu quero me manifestar sobre algumas notícias que saíram essa semana. Uma delas diz que existiria um vídeo íntimo meu em posse de uma familiar do meu marido. Essa informação não procede, não existe tal material e nunca existiu. No entanto, eu preciso ressaltar que mesmo se existisse, é lamentável querer diminuir uma mulher por exercer sua sexualidade. Lutamos para sermos livres, para fazer o que quisermos, para ocupar lugares que nos foram negados por anos e mais anos. Para sermos donas de nossos corpos e desejos. Tem outro, Desica. Segue aí que tem mais ela dizendo isso. Não teria nada que me envergonhar. E nenhuma mulher também não teria. Eu não compactuo com o machismo, assim como a minha vida também não tem espaço para a homofobia. Uma outra mentira criada para me atacar seria um suposto relacionamento homoafetivo. Então ela se pronuncia também... É com ela mesmo. É com ela mesmo. Como se viver um amor fosse algo que ofenderia. Me entristece esse tipo de atitude no dia de hoje. Eu prezo pelo respeito às mulheres e por todos aqueles que vivem seus amores. Só estou vindo a público porque eu e Gabriel estamos cansados dessa espetacularização da nossa vida. Para acabar também com essas especulações e criações que são uma tentativa lastimável de tentar atacar a minha honra. Com ou sem vídeo, com ou sem relacionamento homoafetivo, eu, todas as mulheres e todos os LGBTQIA+, merecemos respeito. Foi uma tapa mesmo. Negou tudo e ainda levantou bandeira, gente. Essa mulher tem que respeitar. É a bandeira do amor, né, mulher? Claro. Ela que não é isso, independente do que ela seja. Ela desmentiu tudo aquilo que a mãe... E se tem vídeo íntimo e se teve um momento de sexualidade e alguém vazou isso, canalice de quem vazou. Porque se você se relaciona com alguém, você está na sua intimidade, você está na sua confiança, independente se é num carro ou de danado, é isso. Então, é algo relacionado aos dois. Se alguém vaza isso, é uma canalice dessa pessoa. Desonra é para essa pessoa e não para quem viveu ali a sua sexualidade, né, Magali? Boa, Nanda. E como ela desmentiu o lance do vídeo, mas também é bom dizer, Nanda, que se existiu em outros casos, quando vem a vazar, é coisa do passado. Sim, não quer dizer, não quer dizer. Aquele que eu disse, tira a pessoa da caixinha. Exatamente. Tira a pessoa da caixinha. Tira a pessoa da caixinha. Agora, a Simone também se pronunciou. A Simone também veio, se pronunciou. Vamos ver o vídeo, para a gente botar os dois lados aqui. Boa. É um print também, né? Bota o print dela. Nanda, isso aí foi o seguinte, deixa eu só explicar antes de a gente falar. Estão indo no direct dela, né? Com toda essa abertura que veio o caso, com todas essas posições que ela vinha tomando, acusações, prints e tal. O povo está vindo no direct dela e atacando também. Aí, o que acontece? Foram falar para ela o seguinte, perdeu a mamata, né? Quiseram dizer que ela perdeu. Perdeu a boquinha. A boquinha, né? Como a gente fala. Só que lá no direct tinha assim, perdeu a mamatinha, né? A teta. A teta. A teta. A tetinha. Isso, né? Que se quer falar com o Gabriel Medina, né? Como se o Gabriel sustentasse toda a família. Isso. Aí, ela veio. Aí, ela respondeu. Pelo querida, sabe-se que foi uma mulher. Uma mulher. Não, querida. Pelo contrário. Estamos vivendo melhor. Fica tranquila. Mesmo porque a teta é minha. Quem mamou foram eles. E ele também não é a galinha dos ovos de ouro. A galinha sou eu. Ele é só o ovo. Se for para te situar, só para te situar, fofa. Ou seja, ela também não deixa barato, né? Mas aí, a gente fica muito triste mesmo. Porque se a gente bem pensar, é um relacionamento em que, por uma desaprovação de uma escolha do filho, há um desgaste familiar. Há uma separação. Há uma espetacularização definitiva de toda essa situação. E aí, acusação de um lado, acusação do outro. Gente, para um rapaz que precisa de tranquilidade. Acabou de conquistar a medalha. Acabou de ser campeão. No momento, não. Mas essas coisas, aí tira um tempinho de férias, mas daqui a pouco já começa a competir de novo, né? Então, assim, é muito triste que isso tudo tenha acontecendo. Eu não estou colocando culpa na Simone. Eu não sei como é o trato da Yasmin. A gente tem coisas que a gente também não sabe. A gente não sabe. A gente vê flashes. A gente fala pelo que a gente vê, pelo que a gente acompanha na mídia. É, a gente vê flashes da vida. A gente não sabe como são as pessoas na convivência. Verdade. Que há uma grande diferença, gente. Às vezes, a gente se apaixona pelo artista, pela música, pelo jeito que ele é em frente às câmeras, mas ninguém sabe como ele é fora das câmeras. A gente não sabe como é no dia a dia. E aí, por isso que tem tantos embroglis familiares. Sim, sim, sim. E eu até costumo dizer, eu tenho isso comigo, sabe, Nanda? Por decepções que eu já tive. Às vezes, como você falou agora, a gente é fã de um artista e quando vem a conhecer os bastidores, se decepciona. Sim. Então, eu acho bacana você ser fã daquilo que você vê ali. Separar, né? Separar. A música de fulano é maravilhosa. Isso. Fulano, enquanto convicções sejam políticas, pessoais, é outra pessoa. Então, aqui, vamos separar. Eu sou fã do artista, né, Nanda? Sim, é isso, né? É sobre isso mesmo. Cenas dos próximos capítulos. Ô, Nanda, você toca num assunto bacana, quando a Nanda vai ver a foto, né? Ela corre pros comentários, né? Adoro. Estão muito metralhando aí a Simone enquanto cristã, né, Nanda? Porque isso é posição de Cristo. Infelizmente, vem à tona, né? Porque quando ela se posiciona, eu sou cristão, eu sou evangélico, eu sou independente, o que seja, é uma cobrança maior. Sim. E essa posição que ela tá tomando, esse dialeto que ela vem falando... Mas eu acho errado também. A gente não pode cobrar perfeição de ninguém, não. O quanto ela vive a fé dela, a maneira que ela vivencia a fé dela, é um problema dela. A prestação de contas vai ser individual. Então, não cobre do outro algo que você não consegue dar. Pode ser algo que tá atravessado nela. Pode ser algo que ela puxa a vida, não é isso que eu queria pro meu filho, não é isso que eu tô carinho pro meu filho. A gente tá falando sobretudo de uma mãe. Então, assim, não cobra do outro perfeição, porque você não é perfeito. Não cobra do outro, tá? Porque ela é evangélica, porque ela é cristã, porque ela... Não, para, deixa ela. Porque essa prestação de contas dela, a gente vai ser com ele, no final é dela. Ninguém salva ninguém, eu não vou salvar a Magali. Magali não vai me salvar. Então, minhas convicções não tem nada a ver com a vida de Magali. Magali não tem nada a ver com a minha. Então, cada um cuida da sua, cuida do seu quadradinho e tá tudo certo, né? Então, dessas situações, a gente tem que aprender. Quem é mãe, aprenda. Porque quando o filho vai fazer as escolhas dele, ó, vem aí pra você. Eu já ouvi mãe falando, Nanda, que a mãe cria o filho pro mundo, né, Nanda? Eu acho que tem mãe que ainda não tá preparada pra isso. Mas tem muita mãe que não tá preparada pra isso. Não é verdade? E, sobretudo, pra aceitar as escolhas do filho, mesmo que ela vislumbre lá na frente, que são escolhas erradas. Então, deixa ele vivenciar isso. Se tiver que quebrar a cara, deixa ele quebrar a cara. O problema é que as relações se desgastam, porque querem fazer escolhas pelos filhos. E a gente não consegue fazer essas escolhas. A gente mostra o caminho, a gente tenta dizer, tenta alertar, mas obrigar que o outro siga esse caminho, a gente não consegue. Isso não é diferente pra mãe e pra filho. Mas não vai cobrar a perfeição da semana, porque ela não é perfeita nem você, nem eu, nem ninguém. É verdade, né? Boninho veio denunciar fraude de venda de vagas pro BBB 22. Gente, que coisa! Antes de falar nisso, Nanda, é bom falar, a gente acabou não dando aqui, mas repercutiu aí em todas as mídias, o novo apresentador do Big Brother, né? Sim, Tadeu Schmidt, né? Que é Tadeu Schmidt. O que você achou, Nanda, dessa escolha aí? Eu gosto, gosto muito do Tadeu. Eu acho ele reverente. Eu acho que ele vai dar uma leitura nova. Eu acho que vai dar. Ter seriedade ao mesmo tempo, mas ser a leveza, porque quando ele faz esporte ali, eu acho que foi um bom encaixe. Ele tem a pegada, né? Foi um bom encaixe. É aquela coisa, a gente tava acostumado com a seriedade do Bial, que era sério mesmo. Sempre o todo. Depois o Thiago deu essa mescla. Sim, né? Eu acho que a hora é uma cara nova. E com isso tudo, essas fotos aí, foi um TBT que o Tadeu postou, de quando ele era repórter do Fantástico, Nanda. Ele visitou a casa em 2000 e bolinha, e aí ele sentado em alguns cômodos da casa, e na legenda dizia, quem diria que depois de tanto tempo, essa seria minha casa por um tempo. Bacana, né? E já teve ali uma reunião com ele, o Boninho e esse outro rapaz que deve ser da produção ali. Não sei bem. Mas o assunto babado é o seguinte. Eu já tinha ouvido falar nisso, que existia panelinhas de Big Brother pra entrar. Ai, porque fulano era maquiador de fulano. Cicrano veio através disso. Só que o babado agora é o seguinte, Nanda. Estão vendendo vaga na casa mais vigiada do Brasil, mulher. Só que ficou o seguinte, sem a aprovação do Boninho. Tudo do do Boninho. Porque quem bota dentro é o homem. Então, assim, tem que combinar com o Boninho, né? E o print é esse daí que o próprio Boninho postou no Instagram dele. Olha só. Tenho cinco vagas agora. Quanto houver vaga? Pagamento na hora da inscrição. São Paulo. Será? Tem que pagar quanto? Sim, a taxa de inscrição pro presencial, 250 reais. Abrimos hoje. Foi dez vagas pelo diretor do BBB. Gente! Abrimos agora às 16 horas. Foram quatro inscrições. Temos seis. Aí, ó. Não caia nesse papo. Já avisamos que isso não existe. Não acredite em ninguém. A gente promete uma vaga no BBB. O próprio Boninho postou isso. Então, você tá aí tentando, uma vaga no BBB. Tentando pagar, comprar essa entrevista. Não paga não, porque vai ser uma cilada. Você vai só perder sua grana. E não falta gente pra aplicar golpe, né, Magalinha? Verdade, né? Com tudo, né? Até com valer reality. Com tudo, gente. Como é que pode valer reality agora, viu? Abra o olho, gente. É falsa aí. É falsa essa história. Ei! Dá tempo a gente falar do Júnior Lima. Ele anunciou o nascimento da filhinha da Lara, né, Magali? Isso, Nanda. Já tinha nascido já fazia um tempinho. Sim. Só que ele não tinha postado ainda, né? A fotinha dela. Que é linda. Uma menina Lara agora. É o segundo filho do casal. Uma coisa fofa. E aí fizeram uma postagem. Olha que foto linda, Nanda. Ela difunda ali. Essa tatu também achei linda. Proteção. E aí, comparado. Comparando, né? O Otto. Otto, Otto. Otto, né, Nanda? Que nasceu dia 1º de... Volta ali, Amanda, aquela. Porque tem a foto dos dois filhos. Eles são muito parecidos. Pequenininhos, né? Muito. Postaram... Foi eles mesmos que postaram na história aí a foto dos dois bebês, né? Tanto Otto... Otto, 1º de outubro. E Lara, 10 de outubro. De outubro. Novos dias. E ela também é de outubro, Nanda. 4 anos diferente, né? Eita, olha isso. Bacana, né? Outubro é o quê? Libra, né? Libra, Libra. Ah, Librianos. Tô com saudade de Madame Mel, viu, querida? Amiga. Tô com saudade de Madame Mel com essas previsões dela. Três! Três, quer dizer, tríplice. Três. Gente, olha... Urano está circulando. Ô, querida, converse com ela. Ô, Desirê, a gente pode ressurgir Madame Mel aqui, querida? Vamos, vamos trazer Madame Mel. Madame Mel, mulher. Vou falar com ela como se ela estivesse lá no Castelo Branco, no White Castle. Ô, Madame Mel. Acho que boa namora, viu? Acho que boa namora. Volta, mulher. Vamos, vamos trazer a Amanda Mel. Lendo aí as cartas de Uno. Tá aí, gente. Eles são muito parecidos, bebezinhos. São parecidos, né, Nanda? E ela postou um vídeo falando aí sobre... Ela falou uma coisa interessante, Nanda. A gente já falou várias vezes aqui sobre as mulheres e o puerpério, né? O puerpério. Vamos falar sobre, como é interessante, o segundo. Vamos ver o que ela fala? Vamos ver o que ela diz? Olha aí. Oi, gente. Tudo bem? Passando aqui para agradecer o tanto de mensagem cheia de carinho, de amor e de boas energias para a gente, para a Larinha, que acabou de chegar na nossa família. A gente está muito feliz, muito realizado. É uma sensação de completude da nossa família que eu nem imaginei que eu fosse sentir assim, sinceramente, mas que, nossa, que belo presente da vida. A Lara nasceu dia 10 e eu faço aniversário dia 11 e Otto dia 1, uma família de librianos. Estou achando o puerpério de segundo filho muito mais simples. Quem tem dois filhos aí me conta se não é. Gente, é outro universo. Amamentação, depois de ter feito o esplante de silicone, meu Deus, que maravilha. É outra vida, assim, tudo muito mais fácil. Acho que a gente também, como pais, descomplica muito as coisas no segundo filho. Então, assim, só agradecer, assim, o coração está transbordando gratidão. E isso é muito legal o depoimento da Mônica, porque vem também mostrar para mulheres que estão enfrentando o puerpério no primeiro filho, na primeira gestação. Então, por exemplo, Lauren Prota, que trouxe, né, aquele relato do quanto ela está sofrendo, a Tayla Ayala. Ela trouxe, Desirê, acho que está nos sub-celebrities. Ela trouxe um desabafo, gente, que foi até triste de ler, sabe? Ela reclamando de tudo, da gestação, da azia, do incômodo, de não dormir. Gente, deu uma pena mesmo da Tayla, sabe? E eu até coloquei lá um comentário que isso é muito subjetivo, gente. Eu acho que tem pessoas que não têm simplesmente nada, absolutamente nada. Então, a gente nem pode romantizar, dizer que uma gestação é linda e maravilhosa para todas as mulheres. Nem pode demonizar, dizer que todas as mulheres vão sentir isso. Porque a gente acabou de ver um relato, por exemplo, de uma mulher no segundo puerpério, que está tudo tranquilo, que a amamentação, inclusive, pós-implante de silicone foi muito melhor. Interessante, né, Nanda? Vamos ver o que ela colocou? Bota aí, Desirê, por favor. Porque a gente traz esses relatos nem para a gente. Olha aí, olha o que a Tayla escreveu, ó. Fazendo cara de plena, mas por dentro eu sou puro enjoo. Sim, eu estou quase no sétimo mês e sigo enjoada. A minha coluna já não aguenta mais o peso, afinal são 20 quilos a mais. Sim, 10 quilos, na verdade são 10 quilos a mais. 10 quilos tem azia, refluxo, só permite dormir praticamente sentada, complica a minha coluna, uma bipolaridade louca, os músculos esticando que me fazem contorcer de dor, chutes na costela também. Mas eu vou parando por aqui. Mas é que eu estou cheia de vontade de pegar o sujeito que romantizou por tanto tempo a parada mais sinistra de tudo que eu já vivi. Ah, isso eu estou. Então o que a gente pode dizer? Se você for observar, Desir, aí os comentários, tem muitas mulheres dizendo assim, Thalya, mas tem, por exemplo, até Nara Marx também comentou isso. Caramba, tadinha dela, eu não senti absolutamente nada. Isso é, ela está grávida ainda, não é nada. Ela está grávida ainda. Então ela está falando isso sobre os sintomas da gravidez, né? Isso não é o porpério, não. Exatamente, não. Não, ela está falando da gravidez. E aí tem muitas mulheres que corroboram isso da Thalya, mas tem outras que também dizem, caramba, eu não senti nada disso. Vai passando aí, Desica. Eu não senti nada disso, né? Enfim, não é romantizar, gente, que todas as fases da vida têm desafios, mas a gente também não pode demonizar e nem generalizar. Você não pode dizer que todas as mulheres, olha, Soraya, não é romantizar, mas algumas como eu simplesmente teve duas gravidez exótima antes dos 30 anos, poucos enjoos no começo, 9 meses tranquilos, meus filhos mamaram até 9 meses no peito, foram crianças tranquilos, não me deram trabalho. Então, para mim, foi tudo bem. E é isso que a gente tem que dizer, não é? O que a gente... Porque quando a gente é público e faz um relato desse, sabe, Magali Mel? Passa para as outras pessoas, do mesmo jeito que romantizaram, pode estar demonizando. E não é isso, é entender que cada mulher passa de um jeito por todas as fases da vida. Tem mulher que se separa e consegue recomeçar dois dias depois. Você está tudo certo, eu estou ótima. Tem mulheres que passam anos no luto. Tem mulher que perde um ente querido e segue a vida. Tem mulher que passa anos no processo de luto. Então, nós somos seres subjetivos. Então, a gente nem pode dramatizar para um lado, romantizar para outro, nem generalizar para outro. E acho que isso é... Às vezes eu fico analisando isso, né? Quantas vezes a gente já não deu falando sobre puerpério. Isso é mãe, né, Nanda? Claro, claro. Isso é a batalha da mãe, né, mulher? É o que a mãe passa. Então, eu acho que só sabe realmente quem é mãe. A luta que passa, as dores, os prazeres... Olha aí, a Bianca tem a minha visão. Não, ó. Cada mulher reage de um jeito. Não tem que romantizar e nem dramatizar. Cada experiência é única. A gravidez é individual e não deve ser generalizada. Que pena que você está reagindo desse jeito. Fica bem e melhoras. Então, assim, não tem ninguém romantizando gravidez, não, gente. Pelo contrário. Todo mundo está falando das suas lutas, mas também a gente não pode generalizar que todas as mulheres vão sentir todas as coisas. Eu senti azia, eu senti... Eu não tive enjôo. Eu tenho um empachamento, né? Nos três primeiros meses, assim, eu tenho empachamento. Você sentiu desejo de alguma coisa, não? Você teve? Eu tive muito... Eu estou com um desejo de ser... E uma coisa muito pesada, assim, que eu achei que ela falou, foi a fase mais sinistra. Caramba, você está carregando o seu filho ali, você dizer que é uma fase... Nossa, isso é uma palavra forte, né? Eu achei pesado, mas eu também não estou aqui para, né? Deixa ela vivenciar o processo dela do jeito dela. Mas a gente não pode aqui passar pano e dizer que está tudo bem dizer isso. Não está tudo bem, não, gente. Nem generaliza, nem dramatiza e nem romatiza. Você teve algum desejo doido assim? Não, assim, doido, não. Mas eu achava até que lá venha nascer roxa de tanto de açaí que eu tomei. Ah, tá. Eu fiquei muito apaixonada em açaí e eu enjoei sopa. Sopa? Sopa, eu fiquei... Coisa que você gosta. Gosto. Depois demorou um tempo para eu voltar a gostar de sopa, mas também não gostei do jeito que eu gostava antes. Engraçado isso, né? Mas aí, açaí, na minha gravidez, eu fiquei apaixonada por açaí. Tinha que tomar açaí quase todo dia. Minhas amigazinhas, essa menina vai nascer roxa e tem que tomar açaí. Continua gostando de açaí e a sopa, a gente tá bom, mas não é mais aquela coisa que eu amava antes. Pausa abençoada agora. Na volta, a gente vai dar uma passada lá no Metrópolis porque tem babados. E o Léo Dias trouxe também. Vamos falar da Rafa favorita, nossa maravilhosa, que ganhou o bebê. Foi isso mesmo. Enfim, tem muito mais. Lorezo. Lorezo, maravilhoso. E a gente o volta já já. Tchau. 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 Tchau.